Sexta básica, mais barata. O valor dos produtos caiu em 13 das 18 cidades pesquisadas em setembro pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. As maiores quedas foram registradas em Belém, Fortaleza e Recife. Em meio ao ajuste fiscal, o governo decidiu manter a desoneração de impostos dos produtos que compõem a sexta básica, como carne, arroz, legumes e frutas.